Música Esse é o retrato das rodovias estaduais. Quem chega ou sai de Goiânia através das chamadas GOs se depara com esse cenário. Música O Matagal toma conta das margens e principalmente dos canteiros centrais das rodovias. É o caso da GO 070, que liga a capital à região do Vale do Araguaia. Logo no início, nas proximidades do aeródromo, o Capim tomou conta do canteiro central. Antes de chegar no posto da Polícia Rodoviária Estadual, na altura da Vila Mutirão, as placas de sinalização sumiram no meio do mato. Quem precisa fazer o retorno não consegue avistar a placa e nem o aviso de que tem uma lombada eletrônica adiante. O guard-rei, que fica entre as duas pistas, também está escondido pelo Matagal. Após o posto da Polícia Rodoviária Estadual, mais problemas. O mato está ainda maior e só chegando perto é possível ver as placas de sinalização. Problema para os motoristas e para quem mora em bairros próximos. É o caso desse aposentado. Seu João mora no Jardim Primavera, na região noroeste de Goiânia. E para pegar o ônibus, ele afirma que precisa ter coragem. A parada de ônibus está cercada pelo mato. Muito perigoso. O motoqueiro chega, a borda, né? E não é só aqui não. Lá dentro do setor também, nos pontos de ônibus, tem muito assalto. Mas teve assalto aqui no ponto? Teve assalto já. Teve assalto, acidente aqui na faixa. Então, sim, o perigo é ao atravessar a rodovia e ao ficar esperando o ônibus. Esperando o ônibus. Sempre demora? Sempre demora. Em alguns trechos da J070, o matagal está tão alto que as placas de sinalização simplesmente desapareceram. A rodovia é movimentada, os veículos passam aqui em alta velocidade. Mas bem aqui, a gente olhando por aqui, a gente percebe que essa placa que indica uma fiscalização eletrônica logo à frente, ela já sumiu. Olha aqui, para que nós possamos ver a placa, é preciso fazer isso aqui, afastar o matagal. Olha aí, mais de dois metros de altura. Quando a gente olha aqui à frente, a gente vê mais problemas ainda. Olha uma outra placa também, aqui, lá na frente tem placas que indicam sinalização, já praticamente escondidas pelo matagal. Já aqui nesse trecho, olha a altura do capim, que já está tomando parte aqui da rodovia. O guard-rein, essa parte metálica aqui, já ficou escondida. E chegando um pouco mais à frente, aqui, o que nós vamos perceber é que tem mais placas de sinalização que também já desapareceram. Os veículos passam aqui, como a gente pode ver, em alta velocidade. E aqui, a placa que indica uma curva, tem uma placa bem aqui escondida. Vamos tentar passar aqui. Olha aqui, é justamente a placa que pede a redução da velocidade. Essa placa aqui, os motoristas não conseguem enxergar bem próximo à curva. Então, isso aqui, a placa está aqui, mas o motorista não consegue ver o alerta para reduzir a velocidade. E seguindo aqui, a situação não é muito diferente, não. As vizinhas Maria e Alderite também convivem com o perigo diariamente. Elas precisam atravessar a GO 070 para chegarem ao ponto de ônibus. O mato tira a visão, o que exige muita atenção na hora de atravessar a rodovia. Como não tem passarelas nessa região, elas se arriscam ao fazer a travessia. Quando chegam no ponto, o perigo é outro. A senhora tem medo de ficar nesse ponto aqui? Ah, de noite eu não fico, não. Eu tenho medo, sim. E durante o dia eu estou vendo que a senhora está grudada com a bolsa. Segurada, né? Porque a gente não sabe de onde o bandido vem. E ficar esperando o ônibus perto do mato, né? Perto do mato. A noite é pior ainda. Eu não saio aqui à noite. Tem que estar sempre agarrada com a bolsa? É, e de manhã cedinho aqui, às vezes, dá uma bolsa de mulher aí, né? Aqui nos pontos. O matagal continua ao longo da rodovia. O problema é maior para quem está chegando ou saindo da capital, passando por trechos urbanos, já que além dos veículos, tem os pedestres que precisam passar de um lado para o outro. É tanto mato que o motorista precisa redobrar os cuidados. Na JO040, entre Goiânia e Aragoiânia, não é diferente. Seguimos da rotatória, que fica no início da rodovia, no final da Avenida Rio Verde, até o setor Madrigermana, quase na divisa entre Goiânia, Aparecida, Aragoiânia e Abadia de Goiás. Até o terminal Garavelo, como tem vários bairros nas margens da rodovia, o matagal se concentra no canteiro central e nas rotatórias, como essa aqui. As placas estão cobertas pelo mato e só quando chegamos bem pertinho, é possível identificar a sinalização. Após o terminal Garavelo, para quem está indo para Aragoiânia, a situação piora. Quem está na rodovia nem consegue avistar os carros passando do outro lado. O perigo para o motorista aumenta na medida em que ele vai chegando nas rotatórias. Tanto aqui no sentido Goiânia-Aragoiânia, quanto no sentido Aragoiânia-Capital. Olha para você ver, a gente está passando aqui, o mato está tão alto, a gente já não consegue ver mais as placas indicando que tem uma rotatória. Lá na frente, as placas que mostram a velocidade também já estão cobertas pelo mato. E agora a gente vai acompanhar aqui, reduzir um pouquinho a velocidade, para você ver. A gente não consegue avistar a rotatória que tem aqui à frente. Então isso para o motorista que está passando por aqui, não dá para ver o carro que está entrando para contornar a rotatória. Olha aí, a caminete está passando, se vier um carro do outro lado, no outro sentido, já não consegue ver. Olha aqui, a gente está chegando na rotatória, a placa de pare, olha ali. Só quando a gente chega bem pertinho a gente consegue ver a placa de pare. E olha aqui, quando a gente faz o retorno também aqui na rotatória, é difícil ver o carro que está do outro lado. Então isso aqui aumenta ainda mais o perigo para quem está passando aqui pela GO040. Aqui a gente vai entrar, tem que tomar muito cuidado com os veículos que vêm no outro sentido. E olha aqui, o mato está muito alto e a gente nem consegue ver mais o meio fio em volta dessa rotatória. Pegando de volta para a Goiânia, a situação é a mesma. Nas proximidades do terminal Maranata, os pontos de ônibus estão cercados pelo Matagal. O problema aumenta durante a noite, isso porque a iluminação aqui da GO040, ela nem sempre funciona, né? Quase todas as lâmpadas estão desligadas. A gente vê aqui a altura do mato e olha, lá na frente tem uma placa indicando 40 km por hora. Mas se a gente olhar desse ponto aqui, de quem está vindo de Aragoiânia para Goiânia, a placa acaba ficando escondida. Quem tem que sair de casa ou chega em casa durante a noite usando o transporte coletivo, sofre ainda mais. O risco de criminosos se esconderem aqui é muito grande. Olha aqui, o ponto de ônibus está cercado pelo mato, aqui na lateral, aqui no fundo também. E muitas pessoas moram aqui nessa região. Nós estamos na altura aqui do setor Alto Paraíso em Aparecida. E olha aqui, essa região só não está pior porque moradores aqui como o Jailson tem que fazer isso aqui. Eles têm que pegar a foice e limpar um pouquinho. Jailson, chega aqui por gentileza. O Jailson, ele é dono aqui dessa marcenaria que fica bem em frente à GO040 e para não ver a empresa dele escondida, teve que pegar na foice. Com certeza, né? Os clientes não veem o trabalho da gente e a gente sofre, né? O governo não ajuda a gente. Isso aqui que está limpo foi você. Isso, e eu plantei, as plantinhas acabou, eu plantei as plantas que eu adoro plantas, minha casa é cheia de plantas ali e está aí desse jeito. Você tentou até fazer um jardim ali. Aí não tem jeito, a gente não dá conta de limpar, né? Não ajuda. Eu que limpo a parada de ônibus, não limpei mais, está nessa situação. Agora, em frente, está bem cheio de mato, né? Eu que dou uma apaziguada, né? Porque os clientes não veem. Eu que limpo a parada, aí não limpei mais. Inclusive, eu nem uso ônibus, né? O Jailson não usa ônibus, mas ele acaba tentando ajudar os moradores aqui do Alto Paraíso. Ele fecha a marcenaria dele no final da tarde, mas ele tem um refletor que fica lá embaixo na área, onde ele fica aqui até por volta de 10 horas da noite, para tentar ajudar as pessoas que descem aqui na parada de ônibus a pelo menos chegar em casa com segurança. Inclusive, o pessoal que pega ônibus mais à tarde, eles ficam na minha loja para não ser assaltado, né, do mato. Então você fica fazendo espécie de companhia ali? Sim, com certeza. Todos os dias. Eu e minha esposa, todo dia, eu fico aí. Pode verificar, todos os dias, eu estou até 10, 10 e meia da noite. Eu fecho, tomo meu banho e fico aí fora para ajudar os moradores que são meus amigos, né? Já o Jailson não é o único a usar a foice para limpar a frente das empresas. O Lucas, que trabalha com pré-moldados, não só limpou, como fez até uma passagem em frente à empresa dele. Aqui você utilizou do material que você vende para tentar aqui diminuir a quantidade de mato aqui? Exatamente. Serviu de monstruário para diminuir um pouco o mato. Na verdade, assim, isso aqui estava cheio de mato? Estava, estava. Na mesma altura que está na G.O. Você pode ver, bem na gente está na altura do mato. Quem passava aqui na rodovia nem via a sua empresa? Não via, não via. Eu tive que dar uma abaixada no mato aqui para ver se o pessoal conseguia me localizar aqui novamente. Agora a gente vê ali, Lucas, que o mato já está ocupando até parte do asfalto, né? Metade da rua já, praticamente, de um lado. É difícil. Durante a gravação, também encontramos o Isaac com a foice nas mãos. Ele é dono dessa oficina de refrigeração nas margens da G.O. 040. E também decidiu limpar o matagal, que estava escondendo a frente da empresa. A limpeza é para melhorar a segurança. Isaac já foi vítima dos ladrões mais de 10 vezes. No último arrombamento, ele teve prejuízo de quase 10 mil reais. Diante de tantos furtos, ele decidiu morar na oficina. Eu já estou com um problema conjugal. Por quê? Porque eu trabalho aqui e tenho que morar aqui. A última vez mesmo que eu tirei um final de semana para ficar em casa, os bandidos veio e me roubou mais de 8 mil reais de ferramenta. Quantas vezes já entraram na empresa? Mais de 10 vezes. Além dos arrombamentos e furtos das empresas que ficam nas margens da rodovia, os moradores e comerciantes denunciam que os assaltantes aproveitam a escuridão e o matagal para abordar as vítimas. Violência, né? Assalto, violência, tudo acontece. Pensa para você ver, o terminal é ali, anda muito andarilho por aqui. Por causa do terminal vem esse tipo de gente. E aí o funcionário a sua já foi abordado ali? Já foi, ela foi abordada porque ela estudava aqui no colégio Alto Paraíso e ela tinha que pegar o ônibus para ir para o Dom Bosco. E aí sem luz, sem nada e agora o mato é direto esse problema. Quem convive com o problema cobra solução por parte das autoridades. A gente paga os impostos a gente para ter um benefício, para poder trabalhar e não estou conseguindo trabalhar. Eu mesmo já estou pensando em fechar a oficina que há 22 anos que eu trabalho aqui, porque eu não consigo. Não consigo nem poder respirar e me comprar essa ferramenta, porque de seis meses vem arrancar tudo.